Salve galera, beleza? Pra quem não sabe, eu sou um apaixonado por moto, então eu vim dar uma olhadinha nessa ninjinha aqui, a 400, essa já é a modelo nova, pra quem não sabe, a ninjinha 300 saiu de linha, né? Então eu vim dar uma olhadinha aqui, ver quanto que fica, as parcelinhas dela, e eu achei muito top essa motinha aqui, ó, frentezinho, ó o painelzinho, ó, tá taxado aqui, vamos ver, ó, acho que tá sem bateria, acho que tá sem bateria, não liga, ó. Top motinha, né cara? Ó, freio ABS já, deve andar bem, 400, ó, ó o precinho dela aqui, ó, tá na plaquinha aqui, ó, 27 mil, 28 mil uma motinha dessa, ninjinha, zero, né? O que vocês acharam galera? Deixa nos comentários aí, tô pensando em pegar essa motinha aqui, véi, achei ela muito bonita, e eu particularmente sou muito fã dessa corzinha verde aqui, e... E porra, que gostei, ó. Ó, que gostoso. Vamos ver como que fica... . . . . . Ela está atentada. Estava atentada. Ele está bem. 400? Oi? Ele está bem. Prandou. Eu estou atendo uma atentada. 10 mil? Tem. 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 Pessoal, a vendedora falou assim que ela chega a bater quase uns 210. Nos 200 é certeza. É. 600 para quê, né? É. Claro que eu estou fazendo uma comparação de 600. 600 quatro cilindros. Bom que é outra coisa, né gente? Mas é isso aí. Vou trocar uma ideia com ela aqui. Vamos ver o que a gente faz aqui, ó. Aí qualquer coisa eu volto trazendo um vídeo dela de novo. Valeu galera. É um Kawasaki Z400. Z400 é um Ninja 400, desculpa. É isso aí galera. Se gostou deixa o like e compartilha. É nóis. Tchau. Tchau.